Bom, já que nós estamos falando desse assunto, quem é pescador sabe que tem dia que o mar não tá pra peixe. Mas imagine só que durante uma pescaria você se depara com um pirarucu de quase 2 metros de comprimento e 50 quilos. Aqui em Votuporanga nós encontramos um que teve um dia de sorte. E que sorte! O difícil mesmo foi só acreditar nessa história. Dá uma olhada. O Wendel está feliz da vida e com motivos de sobra pra comemorar a pescaria do final de semana. Ele é mergulhador profissional e com a ajuda do arpão conseguiu pescar um pirarucu de 50 quilos e quase 1,80m em Indiaporã no represamento da Água Vermelha. Foi um dia que marcou minha vida. Porque qual é o pescador que não quer pegar um peixe desse aqui, fala a verdade, né? Eu fui com meus amigos pescar e o motor do barco deu defeito. Então a gente voltou e eu fiquei pescando na frente do rancho. O lugar que todo mundo bate, todo mundo já pesca naquele lugar. Então é um lugar que o pessoal não dá muito valor, né? Ninguém pegou nada, eles foram almoçar. E me deixaram no rio, que a gente ia embora logo após o almoço. Eu falei, não vou almoçar não, vou ficar pescando o tempo todo. Aí eu peguei, continuei pescando, peguei mais dois peixes, né? E atravessei o braço do rio. A hora que eu fui mergulhar, eu vi esse peixe. Aí eu atirei nele e a gente brigou por uma hora e meia. Ele me puxou no meio do rio e ele me atravessou para o outro lado do braço. O detalhe é que essa espécie é exótica e nativa da Amazônia, só que veio parar aqui na nossa região, no Rio Grande. Só para você ter uma ideia, esse peixe ainda é filhote. Só que a espécie pode chegar a atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 200 quilos. E a notícia do sucesso da pescaria do Endel se espalhou rapidamente. Mas o difícil foi acreditar na história. Conversa de pescador, sabe como é, né? Eu tinha acreditado, é. Eu já tinha visto muitos peixes no Acre, na Rondônia, mas daqui eu nunca tinha visto. Aí ele me ligou na hora e disse que tinha pegado um peixe grande. E eu pensei, falei para ele, que peixe que é? Ele falou, o senhor nem adivinha. Para preparar um freezer grande, para caber o peixe, né? E os motivos que fizeram ele aparecer pela região ainda não são certos, nem para a Polícia Ambiental. Tudo indica que ele veio de Minas, de um criador, que era autorizado. Mas isso não é uma história oficial. E o tanque teve problemas e acabou sendo depositado em torno de 20 mil indivíduos dentro do rio. O último registro dele por aqui foi em novembro do ano passado, em Orim de Uva. E nesses casos, o tenente da Polícia Ambiental afirma que a pesca é permitida, desde que a pessoa esteja dentro da lei. Não tem muita restrição, né? Desde que seja feita na legalidade, com o quê? Com o petrecho que ele possa ser usado, né? Nesse período aqui, ele pescou com arpão, não tem problema algum. Na época da Piracema, o arpão não pode ser utilizado, não pode ser utilizado rede, né? Mas ainda assim, os únicos peixes que são liberados na Piracema são esses exóticos aí, né? Tucunaré e o próprio pirarucu. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce e na região noroeste paulista é visto como um predador. Aqui ele é classificado como o topo da cadeia alimentar e também uma ameaça para a fauna. Aparentemente, ele não tem um competidor tão eficiente aqui na região e nem um predador dele, que possa controlar a sua população se essa porventura se elevar. E o biólogo ainda afirma que já existem pesquisadores que têm analisado a aparição desse grandão aí em águas paulistas. A doutora Lilian Cassati, também da UNED, Rio Preto, já tem uma equipe fazendo pesquisas sobre esse evento, né? Esse caso do pirarucu está ocorrendo no Rio Grande. É, mas por enquanto quem vai ficar de olho mesmo vai ser o Endel. Vai que ele encontra outro, hein? Esse marcou história. Ele até garantiu a filmagem na hora que tirou o peixe da água e as fotos também tomaram conta das redes sociais. E olha que depois disso teve até gente interessada em comprar o pirarucu. Teve um homem que me ofereceu 3 mil reais para comprar esse peixe, mas eu achei melhor não vender e curtir ele com a família e com os amigos. Certo. Valeu a pena o dia da pescaria, né? Com certeza. Mais do que qualquer outro dia. Que pescaria, hein? O melhor que o cardápio vai render bastante e para reunir toda a família, né? Só lembrando que a pesca é permitida dentro da legalidade. O pescador amador tem limite de 10 quilos, mais um exemplar. O pescador amador tem limite de 10 quilos.